Testosterona nos tratamentos de fertilização in vitro. Podemos utilizar testosterona? Utilizamos no homem ou na mulher? Qual é a importância da testosterona nos tratamentos de reprodução humana? Quando pensamos na testosterona, nós sabemos que é muito procurado, ou avaliado no homem. Testosterona baixa pode estar associada a baixa produção de espermatozoides. Mas hoje vamos focar principalmente no uso da testosterona em mulheres, que também encontra-se associada a baixos níveis de testosterona com baixa qualidade ou quantidade de óvulos. Mas será que uma coisa depende da outra? Bom, quero que vocês entendam nesse vídeo qual é a testosterona que nós utilizamos, como utilizamos ela, qual é o benefício que a gente espera e será que todo mundo deveria utilizar? A testosterona na mulher está associada à quantidade de folículos. É normal você ter certo nível de testosterona. Então, se nós temos uma testosterona baixa, ela pode sim estar associada a uma baixa quantidade de folículos. É normal que cada folículo produza uma certa quantidade de testosterona também, e quanto mais folículos nós temos, essa testosterona estará em níveis melhores. E quando o tempo passa, a idade passa, os níveis de testosterona na mulher também vão diminuindo. Hoje você sabe que, além do bem-estar que ela pode gerar, quando é utilizada por mulheres, está associada também a um possível aumento na quantidade de folículos. Acredita-se, e os trabalhos científicos hoje nos demonstram, que o uso de testosterona antes do tratamento de fertilidade, ele pode aumentar a quantidade de folículos. É por isso que se utiliza como suplementação praticamente de rotina em mulheres com baixíssima reserva ovariana. E será que utilizamos só a testosterona? Aquela testosterona que normalmente pedimos para utilizar em forma de gel, passando todos os dias, ou em dias alternados. Existem inúmeros protocolos. Também existe o que se chama o DHEA. E o DHEA também pode ser suplementado via oral, porque ele é um precursor da testosterona. Funciona um pouquinho diferente, um pouco mais lento, mas também muitos trabalhos científicos demonstrando o benefício da suplementação com DHEA durante um período antes de fazer os tratamentos de fertilização in vitro. Claro que fazemos antes, fazemos durante, e mantemos até a gente chegar ao momento da gravidez, onde vamos replanejar todas as suplementações. Mas será que eu preciso fazer 3 a 6 meses de suplementação com testosterona ou DHEA para ter o meu melhor resultado? Hoje sabemos que é importantíssimo você estar fazendo isso desde a primeira consulta. E sempre levar em consideração que se você está com uma quantidade de folículos extremamente baixa, hormônio antibuleriano 0, e algum número pequenininho por ali, você tem também que correr com o tempo. E se nós estamos cuidando do tempo, às vezes você tentar chegar depois de 90 dias a 6 meses, por exemplo, existe o risco de que você piore a sua chance de gravidez por causa do tempo, por causa da idade, por causa da quantidade, e agiar o tratamento para fazer suplementação não é recomendado. Então o que nós recomendamos? Começamos antes, até da primeira consulta, se você já consultou com uma nutricionista, uma nutróloga, ou com um médico, sempre a gente recomenda. Faz a consulta mais rápido, começa a suplementação, se planeja para fazer a captação 30, 60, 90 dias depois, segundo o período de avaliação. Sabemos que esse período de preparo e avaliação pode ser demorado. Faz a consulta alguns meses antes, com tranquilidade, definindo aí um tempo para você fazer a suplementação, com um equilíbrio entre um excesso de espera, e também chegar na consulta e começar o tratamento imediatamente. Claro que nós temos todas essas situações, e aqui no consultório, por exemplo, uma das nossas últimas pacientes, ela chegou, vamos começar o tratamento já no próximo ciclo menstrual, que faltam 15 dias, ajustamos as suplementações, mas ela já vem com acompanhamento de nutrição integrativa, faz mais de um ano. Então ela já está sendo cuidada, já está no seu melhor potencial, e aí sim podemos ir para um tratamento, uma estimulação, esperando melhores resultados, do que se ela nunca fez a suplementação, com testosterona e outros suplementos também. Então a testosterona, ela é importante? Sim, os níveis de testosterona na mulher, são muito associados, às respostas ao tratamento de reprodução, principalmente quando falamos de baixa reserva, ovariana, pouca quantidade de folículos, a testosterona, é muito importante, estar sendo avaliada, e suplementada quando necessário. A reposição hormonal, ela deve ser muito bem cuidada, porque em alguns momentos, a parte que nós estamos tentando equilibrar, como por exemplo, progesterona, ou testosterona, elas podem estar alterando minhas chances de gravidez. É importante sim, fazer a reposição, e modular os níveis hormonais na mulher, para que ela tenha um ótimo bem-estar. Hoje as mulheres, a partir dos 30 anos, já começam a fazer a reposição hormonal. Precisam estar fazendo com acompanhamento, com um especialista, que entenda, e também cuide da fertilidade, ou pelo menos um ginecologista, porque alguns detalhes dessa reposição hormonal, podem ser muito bons para a estética e o bem-estar, mas não necessariamente para a tua fertilidade. Aí sim precisamos ter um especialista, ou pelo menos um ginecologista, ciente do desejo de gravidez. E o excesso de testosterona, como ele ajuda? Será que é bom? Será que ele prejudica? Bom, no homem, sabemos que a reposição com testosterona, ela é muito ruim, porque muita testosterona, nosso cérebro acredita que nós temos uma produção natural muito alta, inibe a produção de espermatozoides. No caso do homem, ele inibe e diminui as chances de gravidez. Não necessariamente inibe 100%. Então, sim, existem possibilidades de gravidez, mas muito cuidado precisa de cuidados. E na mulher, como funciona? O excesso de testosterona para academia, por exemplo, aumento de massa muscular, pode sim alterar o ciclo menstrual, inibe o ciclo menstrual dessa paciente, ou ela tem irregularidades, e isso também altera as chances de gravidez. Essa semana, fizemos a captação de óvulos de uma paciente de 41 anos que estava fazendo reposição hormonal. O resultado foi fantástico. Ela é uma ótima reserva ovariana, mas ela, quando consultou, há mais de seis meses, tinha os níveis de testosterona, altíssimos. Os que não eram compatíveis com a possibilidade da gente fazer a estimulação e ter embriões de boa qualidade. Junto com a nutróloga, ajustamos isto. Sim, precisamos esperar quase uns quatro a cinco meses para os níveis do implante hormonal que ela tinha, tinha colocado o implante, porque se eu desejo engravidar, um implante, por exemplo, precisa esperar. E aos 41 anos, esperar três a seis meses pode gerar de que eu tenha resultados um pouco menores. Claro que, neste caso, nos fizemos a escolha de esperar, diminuir os níveis, precisávamos fazer alguns outros ajustes também, então o tempo nos ajudava, esperar diminuir a absorção total do implante, e também ela tinha uma alta reserva alvariana, o que nos permitiria não sofrer com o número e provavelmente ela fará uma ou duas captações e já teremos o resultado desejado. Importantíssimo estar acompanhados por um especialista, principalmente um ginecologista, que tenha noção de se necessitamos ou se desejamos engravidar ou não.